É o magão, né? É o magão. É o magão. Bem magão, ele. É o magrão, na verdade. Narizinho desse aí, fala a verdade. Narizinho daquele ali, se der um menor, aumenta no cu da pessoa, né? Tá certo, tá certo. Cara do Rabinho. E hoje vamos conversar com o Fábio e o Rabinho. Obrigado por vir aí, cara. Imagina, mano. Tamo junto aí, pô. Queria dizer que eu sou totalmente contra essa agressão que fizeram com você. Acho que você não teve nada a ver com o episódio. Confundiram ele com o mendigo. Ó, caramba. Essa história do mendigo é foda. Foi, mano.